Fala galera, eu sou o Brené Mariano e galera, é o seguinte, a gente tem que correr, eu e a Natália estamos aqui Porque hoje a gente resolveu gravar um vídeo, assim, muito rápido com vocês, muito de última hora É o seguinte, deixa eu explicar pra vocês o que que tá acontecendo hoje O Vini acabou de sair daqui de casa, ele veio aqui em casa hoje pra gente fazer alguns vídeos, gravar alguns vídeos e tudo mais Ele veio, gravamos, só que ele ficou com um papo estranho, não foi amor? Ele ficava toda hora olhando no celular, falando que tinha que resolver uma coisa hoje e tudo mais Que tinha que ir embora, a gente perguntava pra ele, ele não sabia nem o que responder, não sabia o que falar Inclusive, ele já tá, ele já tá quase saindo, ele já tá quase saindo, a gente tem que falar rápido pra ir lá E ele simplesmente pegou e saiu hoje, ele falou, gente, eu tenho que ir e tal, resolver o negócio ali A gente perguntou o que que era, ele não podia falar e a gente ficou curioso, né, curioso que somos Vamos seguir ele e ver o que que é esse negócio que ele tem pra esconder, entendeu? Então, galera, vamos indo, já deixa o like aí, já se inscreve no canal também E é isso, galera, vamos lá, a gente vai tentar seguir ele e vamos ver o que que é esse segredo que o Vini tá guardando A gente tem que ir logo, porque eu vi que ele saiu agora e a gente tem que pegar ele antes dele chegar no carro, entendeu? Quando a gente estiver chegando no carro dele, a gente pega, ó Caraca Vai dar tudo certo, amor Ai Ai, é ele, é ele Ele não viu a gente, ele não viu a gente Caraca, ainda bem Caraca, ele tá ali, ó Cês tão vendo? Onde será que ele tá? A gente não pode sair daqui, não O carro dele ali Eu vou dar a volta O carro dele ainda tá aqui, mano Pera, eu vou fazer o seguinte Eu vou dar a volta no quarteirão, amor Vou dar a volta no quarteirão Porque cê viu que ele foi a pé Eu acho que ele foi na farmácia Caraca Eu acho que ele foi na farmácia Ele tava a pé, o carro dele tá do outro lado Por que que ele tava indo pra farmácia? E ele nem falou nada, esse tipo tava precisando de remédio, nem nada Mano, se ele tivesse com dor de cabeça ou alguma coisa assim, ele falava Porque a gente dava um remédio pra ele, mano Não tinha necessidade dele na farmácia, não Mas será que ele não iria embora só pra ir na farmácia, né? Não Senão ele ia enquanto ele tava lá com a gente Mano, que estranho, velho Que estranho Tão mandando a volta no quarteirão, galera Pra ver se ele já vai ter saído Ou como é que vai tá a situação aqui É aqui a farmácia, ó Mas eu não entendi, mano Ele não tá... Ué, não tá indo mais não, amor Será que ele saiu? Olha lá, olha lá Ele tá entrando no carro dele Ele tá entrando no carro dele aqui, ó Olha aqui Ele tá entrando no carro dele, amor Calma, calma Vamos esperar o carro dele sair Calma, vamos parar aqui na vaga Espera Ih, deu seta Ele deu seta pra direita Ele tá saindo, será? Acho que sim Ah, então a gente vai trazer ele? Caraca Eu vou até parar o carro aqui no cantinho Pra ele não achar que eu sou uma pessoa esperando, né? E se ele for pra casa dele, a gente passa vergonha Não, se ele for pra casa dele, a gente vai saber que A urgência que ele tinha é na casa dele, né? Mas a gente não sabe Tipo assim, ele simplesmente começou a ficar estranho E falou que vai embora Que tem uma coisa importante pra resolver Passou na farmácia Ele tá saindo, ele tá saindo Tá saindo, tá saindo Tá saindo, tá saindo, olha lá Calma, calma, calma Tem que esperar os carros aqui passarem Cuidado pra gente ver Não cola muito nele, não Ele saiu, ele saiu, ele saiu Caraca Eu vou levar o farol pra ver se eu ofusco a gente aqui dentro A visão Não sei se vai funcionar, né? Mas enfim, ó Ai meu Deus, galera A gente teve que parar exatamente do lado dele Finge naturalidade, amor Finge naturalidade Porque ele não deve nem ter percebido Que carro que tá atrás dele Ainda mais que o meu carro é um carro comum De se ver por aí Então pode ser qualquer pessoa, certo? Sim É um carro prata Normal Então é só esperar agora pra ver Que horas Que ele vai começar a fazer alguma coisa, né? Se ele for fazer Se ele for em algum outro lugar Meu Deus, velho O problema é que eu queria que pelo menos Tivesse um carro Entre a gente e o Vini Pra ele não conseguir ver tanto Pra ele não conseguir ver a gente, mano Porque a gente tá bem atrás dele, mano Eu vou até olhar meio pra baixo assim, ó Deixa eu ver se isso aqui melhora Vou botar assim, ó Eu vejo normal a rua Mas às vezes tampa a visão dele pra gente É verdade Eu acho que eu vou fazer isso também, ó Às vezes vai funcionar, né? Eu acho que tampa bastante Tudo bem Tá? Eu vou tirar só um de aqui Beleza Aqui, normalmente Se eu não me engano Ele costuma ir reto Entendeu? E vamos fingir que a gente Tem naturalidade aqui, ó Tamo conversando Tamo conversando Namorados Tal A gente não pode deixar na cara Que a gente tá seguindo Tomara que ele não veja que a gente Se não ele vai descer desse carro Vai vir aqui agora E ele vai xingar a gente Porque a gente falou que ia gravar Meu Deus do céu Caramba Abre logo o sinal Pelo amor de Deus Eu vou até ficar com o celular Um pouco mais pra baixo Assim, ó Um pouco mais gelada Tá indo reto Tá indo reto Virou Ele virou Caraca, ele virou Tá, vamos atrás Vamos deixar ele pegar um pouco de espaço Um pouco de distância Mas vamos continuar atrás Mano, ele não pegou o caminho normal Ele não pegou o caminho da casa dele Não pegou, véi Não pegou, mano Eu tô ligado que a casa dele era pra lá, entendeu? Era pra lá Isso aqui é engraçado Ele também não tá indo pra casa da namorada dele Porque a namorada dele mora praticamente na mesma rua É verdade Mora no mesmo bairro dele, mano Onde que o Vini tá indo? Por que ele não contou pra gente, mano? Será que ele tá com algum problema? Sim Tipo assim, algum problema pessoal? Tipo E ele fez muito suspense Ele não queria falar de jeito nenhum Se for problema pessoal Eu acho que eu não vou nem postar esse vídeo Então se vocês estiverem vendo esse vídeo É porque não era um problema que não podia ser mostrado, tá? Caraca, ele esticou na sua frente Caraca, ele esticou Será que ele tá fugindo? Meu Deus do céu Será que ele percebeu que tem alguém seguindo ele? Ah Mano, se ele tiver percebido que tem alguém seguindo ele, amor A gente não pode ficar muito perto não Senão ele vai perceber que é a gente Caraca, ele tá muito rápido Ele tá muito rápido Olha pra você ver a distância que ele tá pegando Meu Deus do céu, calma aí Caraca Meu Deus, eu não consigo pegar ele Eu tenho que ficar no limite de velocidade Eu não vou extrapolar Meu Deus do céu, calma Vai dar, vai dar Eu vou tirar esse aqui Eu vou tirar esse aqui que tava me atrapalhando Até porque Agora ele tá bem longe da gente É até bom ele ficar mais longe Porque aí a chance dele ver a gente é menor Não dá nem pra ver ele Olha só, mostra lá Sim, a gente já não consegue enxergar A gente não consegue nem ver ele Então ele também não vai conseguir Caraca Ai, entrou o carro Nossa, amor Entrou o carro, entra a gente Agora ferrou Meu Deus do céu Pô, eu acho que ele tá indo pra aquela lagoa Lagoa? Eu acho que ele tá indo pra lagoa Ué Será que ele vai encontrar alguém? Por que que ele tá indo pra lagoa? Será que ele vai... E se ele estiver indo pra lagoa Pra jogar alguma coisa na lagoa? Tipo, descartar alguma coisa que ele não quer Eu acho que ele não faria isso Também acho que não Mas... Por que que ele tá indo na direção? Ele tá indo na direção da lagoa Eu não sei se ele tá indo na lagoa mesmo Ou se é alguma coisa aqui perto Eu sei que eu acho que o Vini não conhece ninguém aqui Aqui, olha ele aqui Meu Deus O carro foi pra lá Vai, amor Ai, ficamos do lado dele Caraca Será que ele tá desconfiado? Não sei, amor Não sei Mas a gente tem que fingir naturalidade Entendeu? Porque a gente nunca sabe O que que ele tá pensando Às vezes ele tá pensando Que alguém seguindo ele Sabe o que o Portfuck tenta fazer? Ele pode tentar Achar aí Alguma polícia na rua Alguma coisa assim E falar que a gente tá seguindo É verdade Aí ele vai descobrir Que é a gente, entendeu? E a gente ainda vai passar vergonha Por estar seguindo ele Passar vergonha, mano Caraca, ele tá botando o celular aqui Você viu? Ele botou o celular aqui Ele botou o celular filmando a gente Caraca, será que ele tá desconfiando? Caraca Eu lembro que Ele tinha comentado mesmo Que se alguém tivesse fazendo Alguma coisa de errada com ele no trânsito Ele começa a filmar Pra mostrar a pessoa E aí se ele for na polícia depois Ele pode mostrar o vídeo Pra provar Será que ele tava gravando um vídeo E achando Eu acho que ele viu a gente já, meu bem Eu também acho Eu acho que ele já viu a gente A gente tá seguindo ele tem muito tempo É Eu acho que ele já viu a gente Tá esperando pra fazer alguma coisa, né? Olha que estranho Essa pista tá liberada no meio E ele não quis ir nela Ele quis ir nesta Eu acho que ele achou que eu ia na pista liberada Pra eu passar reto E ele ver meu rosto É verdade Ele não tá conseguindo ver meu rosto agora Ele só não conseguiu ver meu rosto Se eu chegar do lado dele E eu não vou chegar do lado dele, mano Não vou chegar Eu vou ficar sempre atrás Sempre atrás Porque eu quero ver Aonde ele tá indo Ó, parou de novo Caraca, aqui tem muito sinal Ai, eu acho que ele tá Ele tá filmando, meu Deus do céu Eu vou botar esse negócio aqui Eu também vou Bota esse negócio aí, amor Caraca, ele tá filmando demais Caraca, você viu o celular dele dentro do carro? Sim Eu não sei se deu pra ver na câmera Mas ele fez assim O celular mostrou Apontando o celular pra gente, velho Ou seja Gravando Eu saio do meu direto Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ele virou, ele virou Caraca Caraca, eu ia falar que ele só tava seguindo reto Meu Deus, um caminhão Sim, um caminhão Um caminhão entrou na nossa frente Meu Deus, cadê o Vini? Eu não posso perder ele de vista, amor O caminhão é difícil Cadê o Vini, amor? A gente não tá achando ele Eu não tô vendo ele Caraca Continua vendo ele? Ele continua reto, parece Não Ele virou à esquerda Ele virou à esquerda Ele virou à esquerda Vira à esquerda Vamos virar à esquerda também Meu Deus, ele vai ver a gente agora Toma cuidado Ai, calma, calma Isso aqui tá abaixado Então acho que ele não tá vendo ainda Vou virar pra cá assim, ó Então eu fico meio que de costas pregui Beleza Foi assim, tá bom? Foi reto Ele tinha virado aqui E aí retornou E aí entrou de novo Tá virada direita, direita, direita Vira direita Vira direita Calma Vai atrás também Caraca Mas é devagar Ele tá lento Parou Ele vai parar o carro Ele parou o carro Amor, para o carro Se a gente passar do lado ele vai ver Tá, eu tenho que parar o carro Eu não posso parar atrás dele não Tem uma vaga atrás dele Mas eu não vou parar não Despista Vou parar mais na frente, amor Calma, calma Tá tudo sob controle A gente acabou de ver aqui no retrovisor Que ele virou a esquina, mano Ele desceu a pé E virou a esquina E ele ficou toda hora olhando pra trás, mano Caraca, ele tá muito desconfiado Eu acho que ele tá desconfiado Ele ficou Ele parou e ficou olhando pra trás Pra ver se o carro realmente foi embora Eu sinceramente Eu não sei, véi Eu não sei se ele vai voltar Não sei Eu tô tentando olhar Mentira Oi Opa, o que você tá fazendo aqui? A gente veio pilates, ó Você também tá gravando? Não, não Eu tô gravando É porque a gente vai passear Então quer dizer que você tava me seguindo Não O quê? A gente vai fazer a primeira aula de pilates Longe de mim Longe de mim Eu vim aqui pra comprar Então me explica Por que que é que eu dei a volta na praça E você deu a volta atrás de mim Eu virei sem dar seta Você virou também É E eu É quem disse que era eu Ah, não é não Era outro carro Não, era outro carro Você tá bem confundida Porque eu estacionei ali E eu vi esse carro aqui do senhor Parando aqui Não, não, não É porque É porque eu vou te explicar Esse carro aqui é comum de ver Você sabe, né? Essa cor Essa cor comum de ver O carro é comum de ver Agora, a última pergunta Por que que tá gravando? Ah, Delivlog Delice Delice Ele vai até segurar aqui, ó Ali, ó Ô, galera Chegamos Chegamos no passeio E é isso aí, galera Então vamos lá no pilates? É É É só É porque eu não Ainda não paguei Ah, entendi Eu tenho que pagar ainda Acho melhor Você admitir que tava me seguindo Eu tava te seguindo mesmo Eu sabia Sabia Eu estava Mas agora Deixa eu te perguntar Agora Você sabia que eu tava te seguindo Mas eu não sabia o que você tava querendo fazer O que que você tava querendo fazer? Gente, eu só ia pra casa Porque eu ia editar um vídeo Ah, mano Não, você tá brincando Era sério? E você não podia falar com a gente Que você tava indo pra casa Pra editar um vídeo Porque toda vez que eu vou pra sua casa Eu levo computador E dessa vez eu esqueci Você não falou Você acredita nisso, amor? Não Eu acho que você tava fazendo outra coisa Eu... Ô, Vini A gente perguntou qual que era o problema Que você tinha pra resolver Você não quis falar Ficou enrolando pra caramba Pegou o carro Saiu sem falar nada Passou na farmácia O que que você foi fazer na farmácia? O que que farmácia tem a ver com... Você só comprou o chocolate Que eu tava afim de comer o chocolate Sinceramente, véi Por que que você não falou Que era editar vídeo, mano? Eu te emprestava meu computador Lá você editava tranquilo É porque eu esqueci, mano Mas... Véi, você me pôs o maior medão, mano Ah, mano Pôs o maior medo em mim, mano O carro o maior... Me seguindo E eu realmente Eu sou o cara Eu não tinha que reparar Não, não Meu carro é comum Meu carro é comum Cor comum Então era difícil Você reparar E eu comecei também a gravar Porque... Eu percebi Eu pensei, véi Tem um cara me seguindo Eu vou começar a gravar Meu parceiro A gente percebeu Que você começou a gravar Você sabia? A gente inclusive falou no vídeo Que você tava mostrando Na câmera toda hora pra trás Você devia estar gravando Pra ver, sei lá Se chegasse na polícia depois E mostrasse a gravação Sim, exatamente, né? E pra galera também Ficar ciente Caso acontecesse alguma coisa, né? Não deu certo, né, amor? Não deu nada certo Ele viu a gente Eu também Por que que eu não der a volta No quarteirão E parei depois que ele desceu do carro, né? Eu parei logo depois Que ele parou o carro Eu parei o carro mais na frente, mano Enfim, galera O vídeo foi esse, tá? É isso, ó Não percam minha live Que eu faço todos os dias Aqui no canal Demorou? Live de Free Fire E às vezes de outros jogos também O canal da Natália também Tá aí na descrição Primeiro canal na descrição O canal do Vini Tá aí na descrição também Não deixem de acompanhar O canal deles Inclusive a visão dele Desse vídeo Vai sair lá no canal dele Pelo visto Porque ele fez um vídeo Achando que eu tava seguindo ele Então entra lá no canal dele E olha como é que foi A reação dele dentro do carro Quando viu que a gente tava seguindo Fechou? É isso, galera Tamo junto Um beijo e tchau 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 Tchau